Os senhores músicos, tá tudo bem? Tudo em paz? Ótimo. Ensaiaram tudo direitinho? É? Nossa. Estão prontos pra eu chamar o próximo convidado? Sim, senhor. Quem aí torce pelo Palmeiras? Não, além daqui... Aí, no sexteto. Ninguém. Ninguém torce pelo Palmeiras? Ninguém. Que pena. Pergunta pra quem torce. Você torce pra todos os times do mundo, Zé. Na Rússia ou o Sodino? Na França eu sou Paris Saint-Germain. No Rio eu sou Vasco. Eu. Em São Paulo... Como é o nome do time que perdeu agora? Corinthians. Não, Fluminense. Enfim. Eu vou ler uma frase aqui dele, se eu puder, mas eu acho que o Fabinho já recolheu a frase. Tava aqui. Onde é que tava, Fabinho? Deixa eu ver. Tá aqui. Olha que coisa interessante. Quem disse essa frase foi o Zé. Ex-goleiro de São Paulo que diz o seguinte. O goleiro é tão solitário, que treina separado. Na hora em que seu time faz um gol, ele comemora sozinho. Deixa eu ver se isso é verdade mesmo. Com o Marcos do Palmeiras. Venha pra cá. Rapaz, com você é alto. Pois é, alto é o gol ainda, senhor. A safra que tá vindo, tá vindo mais alta ainda de goleiros. É, não, talvez em relação a mim, talvez, que eu olhei assim. E o engraçado, na televisão, você parece mais gordo. E eu também, quer dizer, é uma coisa normal. Mas que você é uma simpatia, rapaz. Nada, que isso, João. Primeiro prazer estar aqui no seu programa. Imagina o programa. Tem coisa que a gente não se prepara muito, né? Eu nunca imaginava estar aqui no seu programa. Tava até nervoso hoje no treino. Eu vou ter que ir no jogo, meu Deus do céu. E no treino fica calmo. É, já sei que eu tenho que fazer no treino aqui. Eu tava meio apreensivo, né? Essa observação aqui que eu li do Zete, é isso mesmo? O goleiro comemora sozinho. É, é uma função um pouco ingrata, assim, dentro do campo ali. Tá mais ali pra explicar uma derrota do que pra falar sobre as vitórias. Quando o time ganha, normalmente se entrevista quem fez o gol, quem fez o jogado do gol. Quando o time perde, com certeza, o primeiro que o pessoal vê é o goleiro. Eu vi uma coisa, tem uma coisa que eu acho desagradável. Eu vi, não nesse último jogo, nesse último jogo do Fluminense, também com o jogador do Flamengo, que de repente a torcida vaia, aquele Maracanã cheio, e todo mundo vaiando o rapaz. Que até foi substituído depois no segundo tempo. E também, num jogo, de quem era? Eu não me lembro de quem que vaiaram o goleiro. Que é uma coisa que eu acho absolutamente injustificável. O goleiro, tem dias que ele pega tudo, e de repente tem uma bola que escapa. Não acontece isso com todo goleiro? Você nunca tomou aquilo que se chama um frango? Ah, tomei. Não foi poucos, não. Foram muitos, vários. E agora tomo menos devido até à idade, ao tempo, à experiência que eu venho jogando. Então, eu penso que o goleiro bom é o goleiro regular, o que erra é o menos possível. Porque errar, todo mundo erra. Como hoje em dia tem mais goleiros jovens, a possibilidade de errar é maior. Mas esse negócio de vaia com a torcida, eu acho que a gente acaba aprendendo até dentro do treinamento, que sabe que uma hora ou outra vai acontecer. Dependendo até da posição que se encontra o time no campeonato. Então a torcida está menos paciente. É, mas eu acho terrível isso. A própria torcida acaba, sei lá, desequilibra. Porque a gente é preparado para a torcida adversária xingar. Aí pode xingar. Não quando a nossa torcida xinga. Mas comigo aconteceu poucas vezes nesse sentido. A torcida do Palmeiras sempre me deu muita moral. E tem uma coisa que eu acho que as pessoas não levam em conta, é o seguinte. As bolas que o goleiro toma, e que foi frango, digamos, são muito menos, acontecem muito menos vezes, do que as bolas que os atacantes perdem chutando em gol. Você escuta o cara dizer, nossa, mas como é que perdeu? Olha, um gol feito, olha. Se era só encostar que entrava, ai, na trave. Acontece muito mais, né, do que um frango que você não consegue pegar. É que normalmente pelo tempo da televisão, né, quando você passa o programa esportivo no outro dia, não passa os gols perdidos, passa os gols. É claro. E infelizmente quando passa os gols sempre tem um goleiro tomando. É o que o pessoal lembra. É, lembra do coitado do goleiro. Não, porque tem gols que você vê que foi gol, ótimo, lindo, porque a bola tinha que cair em algum lugar. Aí caiu dentro do gol. Mas não é que o cara calculou, dá um chute, assim, que entrou bem na gaveta. É, o manual do goleiro, né, assim, o básico do goleiro é o seguinte, você pega a bola fácil, é difícil ninguém vai te reclamar, né. Se você acertar lá no canto, ninguém vai falar. Mas a fácil você tem que pegar de qualquer jeito. Então é dar muita atenção pra aquela bola mais fácil que vim, fazer a coisa certa pra não engolir o frango disso aí, não ficar marcado. Porque fica marcado, viu. O que me impressiona muito é a defesa no reflexo. Né, o cara tá... O Chico defende aquilo... De perto. É, é, aquilo é... É treinado também, né, Jú? Você ouviu uma história de um goleiro na Europa, que eu não me lembro, que ele conseguia diminuir a distância das traves? Não. Eu vi um locutor, um comentarista, falando isso, que as traves não eram fixas no chão, tinha buraco. Aí ele diminuía, e foi o goleiro menos vazado de toda uma temporada, e depois confessou esse absurdo. Eu digo, meu Deus, isso aí realmente... Inclusive, vou dar uma olhadinha na trave lá do palestra, vai que... Vai que mexe. E a camisa azul, que agora o palestra tem usado, quer dizer, nos últimos dois jogos, acho que não, mas passou a usar aquela camisa azul, que é muito bonita, por sinal. Legal, diferente, né? É. Logo que o Palmeiras lançou a camisa, já vendeu tudo, o torcido gostou muito. Do tempo de palestra Itália. É, que era azul, como a Azurra. É, Azurra. Todo mundo recebeu muito bem, todo mundo gostou, né? É bonito. Vem sempre aquele... Aquele medo do patrocinador de fazer uma mudança muito drástica ali, mas todo mundo... Os palmeirenses gostaram demais da camisa. Não, eu achei linda também. Vamos mostrar primeiro umas grandes defesas aqui do Marcos. Vamos ver. Olha. O final da Copa. O final da Copa. Olha aqui. Pá! Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. É incrível, e algumas são aquilo que eu falo, é no reflexo mesmo, né? A bola bem que já vai... É, treina bastante, né, Jô? Treino de goleiro é sempre, claro que não dá pra pegar todos, porque o gol é muito grande, mas a gente treina muito ali pra que os erros aconteçam o menos possível, né? Inclusive, aquele lance no final da Copa do Mundo ali, eu... Imagina se você disputar uma final de Copa do Mundo, é... é complicado. É, e sobretudo com... Tinha duas sombras atrás de você na Copa do Mundo? Sombras? Quem era? O Rogério? Rogério e o Dida. E o Dida? Os dois muito bem, o Dida no Corinthians, né? O Rogério no São Paulo muito bem, como sempre. Mas deu pra jogar a Copa e esses... Essas defesas foram todos esse ano aí, que... O Sérgio Porto... O Sérgio Porto, o famoso Stanislau Ponte Preta, é que dizia que a área do goleiro é tão terrível que nem grama cresce. Hoje em dia já cresce grama ali na área, né? É que os caras plantam rapidinho. Já plantam rapidinho pra aparecer bem na televisão, né? Mas normalmente tá sempre cheio de buraco. É porque é o lugar do campo que o povo mais... Tá ali dentro da área, né? Sempre, pra atacar ou pra defender. Né? Agora vamos ver aqui os outros gols que você, infelizmente, não pôde defender. Mas já passou, né? Fica... Vamos ver. Acontece, né, João? É, claro. Ainda bem que não foi tudo numa partida só. Olha. O pior que foi esses dois foi numa partida só. Os dois... Não, esse... Essa furada... Isso... Não, isso tudo bem. A furada... A furada que deve ter sido bem traumatizada. Mas, ô, 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 Jô. Quem? Ali a furada foi só uma, viu, gente? O resto foi replay. O resto é replay. Ah... Não, mas aí... Olha, coitadinho, que maldade fazer isso. Obrigado. Não fui eu que não fui eu que fiz essa seleção. Foi o Caio, que é santista. É que eu falo pra você. Então, você pode rir. Se você fazer por média, né? Eu tenho 460 e alguma... 460 jogos pelos Palmeiras. Você conseguiu passar aí 6? É. 6 frango? Em 460 jogos? Mas tá bom. O... O...